Olá, bem-vindos a um como. Estamos de volta com as nossas ilusões ópticas. Desta vez, trazemos uma ilusão que, dependendo do sentido de orientação da folha, conseguiremos ver imagens diferentes. Se a folha estiver na vertical, conseguirá ver um cavalo. Olhe atentamente e veja se consegue ver o cavalo. No entanto, se virarmos a folha na horizontal, vamos conseguir ver outra imagem. Ora, vejamos. Agora, com a folha na horizontal, conseguimos ver outra imagem. Olhe atentamente. Deverá conseguir ver um sapo. Tenho aqui a cabeça do sapo, os olhos, o corpo e o lago em baixo. Se gostou deste vídeo, subscreva o nosso canal e visite-nos em www.uncomo.com.br e se inscreva no canal.